...de toda a família orionita do mundo, que vai reunir-se para a Jornada Mundial da Juventude em Rio de Janeiro, 21 de julho próximo. Desde aqui, deste lugar santo, o altar de São Luís da Gonzaga, deste lugar onde Dona Orione confirmou seu pacto de santidade assinado por ser mesmo santo. É muito bom que, como família orionita reunida, entregamos a bandeira da nossa identidade orionita ao Alessandro, jovem de Roma, que vem do Rio de Janeiro, neste sinal da bandeira, que seja uma expressão de Dona Orione mesmo, que confia os seus amores, a sua luta pelo bem das almas, a sua luta pela unidade da Igreja aos jovens de hoje. Sejam bem unidos com o Papa Francisco, sejam bem unidos entre vocês, sejam bem unidos na família orionita. Assim seja. Sejam bem unidos com o Papa Francisco, e sejam bem umidos com o Papa Francisco, e sejam bem unidos com o Papa Francisco, e sejam bem unidos com o Papa Francisco. E aí